O meu pai tinha, enquanto presidente do MPLA, deixado estatutos que previam a bicefalia. E no âmbito desses estatutos, que previam a bicefalia, José Eduardo dos Santos indicou João Lourenço. Apesar de que os estatutos do MPLA sempre disseram que qualquer militante apoiado pela base, era, ou tinha o direito a concorrer a ser delegado ao Congresso, e depois de eleito para ser delegado ao Congresso, posto como delegado ao Congresso, qualquer delegado podia ser candidato a qualquer cargo, desde que propusesse a sua candidatura à Comissão Eleitoral do Partido. Obviamente que ninguém é maluco de propor a sua candidatura à Comissão Eleitoral do Partido se não tiver apoio de uma grande parte dos camaradas. E muita gente não ousava, porque sabia que o Eduardo Santos tinha muita popularidade, tinha muito apoio, ia perder. Tanto quando José Eduardo Santos insistiu que tinha que indicar João Lourenço como candidato por ser apoiado, o Ministério Central do Roupolítico foi atrás de José Eduardo Santos. E ninguém ousou ir apresentar a sua candidatura diretamente ao Congresso, diretamente à Comissão Eleitoral, porque sabiam que José Eduardo Santos tinha muita força e quem ele apoiasse iria ganhar, para ser o candidato do MPLA, então ninguém quis ousar. Mas os estatutos não o impediam. Houve anúncio de que estavam abertas as candidaturas, os estatutos não o impediam. Só dizer que não ousaram, porque sabiam que quem José Eduardo Santos apoiasse iria ganhar. E ganhou, ficou aprovado. Agora, José Eduardo Santos deixou os estatutos que previam a bisfalia, e no âmbito dessa bisfalia indicou João Lourenço para ser concorrente à presidência da República, ficando ele presidente do partido, eleito em 2016 para liderar o partido do MPLA até 2021. O que é que o senhor camarada João Lourenço fez? Tão logo tomou posse como presidente da República, de Angola. Sendo ele vice-presidente do partido, fez um fincapé, bateu o pé, desculpa, vou dizer uma palavra, fez uma birra esperneou, que não admitia ser presidente da República, apenas permanecendo José Eduardo Santos presidente do partido. Coagiram José Eduardo Santos, aquele foi uma coação. Com o abaixo assinado, onde assinou o camarada Andalo, o camarada Vunda, o camarada Dilma Trós, a senhora camarada Joana Leina andava para cima e para baixo, com o abaixo assinado, a ira entregar o José Eduardo Santos a fazer pressão, porque os camaradas já assinaram, estão a dizer para sair, para sair, para sair. E há mais muitos outros que assinaram, Mário Antônio, todos abaixo do lado em João Lourenço, porque ele já tinha o país na mão, tinha a caneta de tinta, que ia dar os despachos dos cargos no governo, dos contratos, dos benefícios. E José Eduardo Santos apenas tinha ficado a liderar o partido, que, obviamente, o partido não tem dinheiro, quer dizer, pode fazer a lista de deputados, podia propor cargos de deputados, mas não tinha cargo. O presidente do partido não nomeia formalmente ninguém para cargo no executivo, que é onde há o dinheiro das mixas, porque muitos vivem para isso. Outros pelo prestígio, não estou a dizer que todos sejam corruptos. E então foram todos atrás de João Lourenço, bajular achando que se ajudassem João Lourenço a acabar com a bicefalia e tirassem José Eduardo Santos, coagido com coação a meio do seu mandato, que João Lourenço dizia dar muitos benefícios. Apoiaram João Lourenço nessa campanha. João Lourenço deu uma conferência de imprensa internacional a dizer que o senhor Eduardo Santos prometeu-me que havia de abandonar a vida política ativa em 2018 e então saia da presidência do partido. Como ser presidente do MPLA fosse uma vida política muito ativa, sendo que o comitê central do MPLA reunia trimestralmente e o birrou político duas vezes por ano. e que a maior parte das vezes nem era dirigido pelo presidente do partido e sim pelo vice-presidente do partido, mesmo no tempo em que José Eduardo Santos foi presidente. E José Eduardo Santos deixou a presidência da República, deixou de ser comandante em chefe, deixou tudo. E ainda assim foi coagido a abandonar a meio o seu mandato, com mercados, com pressão, com perseguição aos filhos, perseguição a ele mesmo. E então cedeu a coação e pressão, liderada, recordo, pelo senhor Andalo, general Fraçandalo, general Vunda, foram os líderes do abaixo-assinado, coadjuvados pelo camarada de Irmã Trouxe e Joana Lina, que andaram a fazer a pressão e que assinaram vários camaradas. Quem tiver essa lista desse abaixo-assinado, faça o dever patriótico de publicar para nós sabermos quem são os traidores, quem foram os traidores do MPLA, que permitiram que o camarada João Lourenço começasse a subverter ali mesmo os princípios do MPLA, escorraçando José Eduardo Santos para fora da liderança do partido, para a qual eles mesmo o tinham eleito dois anos antes, em 2016. Sob o pretexto de que João Lourenço não queria a bisfalia, que a bisfalia era algo nefasto, que iria destruir o partido e o país e não podia haver bisfalia. Acabou-se com a bisfalia, José Eduardo Santos cedeu, porque José Eduardo Santos via o bem maior, o bem comum com o bem maior. Ele sabia entender quando alguém já não o cria num sítio, quando ele viu que o povo já não estava satisfeito. Ele disse, olha, não vou concorrer mais, vou indicar outra pessoa. Quando viu que no partido já estavam a fazer cartinhas e não sei o quê, saiu. Ele disse, marquem o Congresso extraordinário, eu vou sair e vou entregar. E depois, houve militantes que propuseram que continuasse a bisfalia e pusessem outro presidente do MPLA. fizeram guerra, não pode haver bisfalia, tem que ser João Lourenço, que é o camarada, que é o presidente da República, que tem que acumular porque não pode haver bisfalia. Fizeram campanha contra a bisfalia. Então, logo, José Eduardo Santos sai, convocaram um Congresso novo, no qual mudaram os estatutos, ilegalmente mudaram os estatutos do partido, para acabar com a tal bisfalia, onde retiraram nomes da lista do Comitê Central, inclusive o meu, que fui eleita para um mandato de 2016 para 2021. Não tinha nenhum, não foi discutido em Congresso, porque para expulsar o membro do Comitê Central, o Congresso tem que votar especificamente esse tema. Não me foi dado direito ao contraditório, não fui contactada sobre esta matéria, simplesmente vi o meu nome removido a meio do mandato da lista do Comitê Central, numa irregularidade, violação a todos os critérios aceitáveis de um partido político em Angola. Mudaram, no Congresso Ordinário, depois disto, em 2021, porque João Lorenzo queria ter certeza absoluta que era o único candidato e que mais ninguém podia ser presidente da República, mudou os estatutos para dizer que o candidato à presidência da República é obrigatoriamente o presidente do MPLA. E que a Bicefalia acabou com a Bicefalia. Lutou para acabar com a Bicefalia, acabou com a Bicefalia. E agora quer mudar e reverter outra vez. Por quê? Isto é a pergunta que todos os militantes do MPLA têm que fazer, todos os delegados do Congresso Extraordinário do MPLA têm que fazer. E que, aliás, devem fazer esta pergunta ao próprio camarada João Lourenço. Aconteceu isto, 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 o senhor exigiu o fim da Bicefalia para os documentos, todo mundo, por disciplina partidária e aqueles princípios que norteavam o MPLA, acatou as suas decisões, ainda que essas humilhassem José Eduardo Santos, nacional e internacionalmente, ainda que essas perseguissem José Eduardo Santos, porque fizeram-no abandonar coercivamente e de forma com coação um cargo pelo qual foi eleito, permitiram que fosse expulsa uma membro do Comitê Central, eu, Velvich, José de Santos, José de Santos, ilegalmente, fecharam os olhos, ninguém reclamou, ninguém chamou a atenção. Quer dizer, coadunaram com toda essa bandidagem, desculpa, não tem outro nome, porque tiraram um membro do Comitê Central a meio do mandato, sem haver um processo instruído de acordo com o estatuto, se é uma bandidagem, e apoiaram o camarada. O camarada destruiu a imagem do MPLA, dividiu o país, dividiu o partido, a imagem do partido está de arrasto. Militantes do MPLA como eu, fomos obrigados a ir apoiar partido oposto para salvar constitucionalmente os nossos direitos, estávamos a ser perseguidos, estávamos a ser difamados, fomos expulsos ilegalmente e não tínhamos a quem recorrer, tivemos que recorrer à oposição. Direito que a Constituição nos assiste, porque a Constituição está acima do estatuto do MPLA e no estatuto do MPLA está escrito que a Constituição está acima de qualquer poder do Comitê Central, do Berro Político e do Presidente do Partido. Tivemos que agarrar-nos à oposição que muito nos envergonha e envergonha o partido MPLA. Depois de toda essa tragédia causada por o Camarado João Lourenço, hoje vem propor ou vem querer propor a alteração dos estatutos outra vez para voltar à bisfalia tudo o que o Camarada José Eduardo Santos defendia e pelo qual foi sacrificado, abandalhado, humilhado, destruído ao ponto de morrer de desgosto porque morreu deprimido e de desgosto por causa das ações do senhor João Lourenço e todos os que o apoiaram a começar pelos camaradas que assinaram a baixa assinada que eu citei anteriormente. Então, que alguém tenha coragem nesse Congresso de perguntar ao Presidente João Lourenço quando ele fizer a proposta ou quando o Berro Político entregar a proposta Berro Político o Presidente João Lourenço representa e dirige por que que querem voltar a fazer uma coisa que criticaram e que acabaram e destruíram e disseram que era um cancro que tinha que ser extinto. Por que que hoje o cancro já é válido, já é bom para o povo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um vídeo do canal de Batalha TV. Subscreva, deixe o seu like, partilhe para mais pessoas terem acesso de conteúdo.